Música Muito bom dia você de casa, bom dia você meu amigo, bom dia você minha amiga, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. A partir de agora sim comunidade para toda a região. Sejam todos muito bem vindos. O tempo está assim, né? Hora parece que vai chover, fecha e tal. Segundo a própria meteorologia, hoje o tempo fica assim, fechado, hora chove, hora para de chover. Mas está gostoso, está agradável e principalmente o pessoal do interior, o pessoal que estava esperando a chuva, né? E nós aqui da cidade que estávamos ansiosos pela chuva, Papai do Céu mandou e nos blindou com essa coisa maravilhosa que é a chuva, que é bênção de Deus. Muito obrigado senhor e obrigado a você que dá a sua audiência e o seu carinho todos os dias aqui pela TV Sim, canal 16. Gente, olha, nós essa semana nós vamos fazer uma campanha para ajudar aos amigos que estão desalojados, que inclusive estão ali naquele ginásio ali do bairro da Conceição e que precisam muito do nosso carinho, da nossa solidariedade. Inclusive até gostaria que a produção colocasse as imagens, preste atenção, o pessoal inclusive está lá, olha, pintando, desenhando, as crianças estão fazendo os trabalhos de escola, né? Cada pessoa tem um cantinho, você pode observar que cada família tem o seu espaço separado. O que a gente quer pedir aqui e solicitar ao pessoal de casa, quem está nos acompanhando? O fato das pessoas estarem ali desalojadas, algumas até desabrigadas, o simples fato de sair de casa já é um transtorno, já é muito difícil para as pessoas. Então o que eu gostaria de pedir aqui, inclusive vamos fazer uma campanha durante toda a semana, e gostaria de pedir a você de casa que nos ajudasse com colchão, com roupas usadas, com pasta de dente, sabonete, absorvente, papel higiênico, tudo de higiene pessoal, Renato, eu posso ajudar, você pode ajudar, então você pode sair agora da sua casa e ir até o ginásio de esportes ali do bairro da Conceição, tá? Você pode procurar a Dona Luzia ou então até o pessoal da Secretaria de Ação Social. A Dona Luzia é a líder lá, né? Ela que distribui as coisas e tal. A molecada gurizada, eles estão precisando de chinelinho, sandália, tudo que é de calçado, você pode ajudar também crianças de um ano, dois anos, até dez anos, você pode ajudar, tá? Da forma que você quiser. É só você ir lá, pessoalmente, lá no ginásio de esportes do bairro da Conceição, e participar dessa campanha no quadro Solidariedade desta semana. Lembrando, lembrando pra você de casa, que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Sim, que no quadro Solidariedade desta semana, a gente quer ajudar o pessoal da olaria porque muitas pessoas ali perderam colchões, perderam cama, perderam inclusive eletrodomésticos. Alguns ainda, a grande maioria conseguiu salvar, graças a Deus, os eletrodomésticos. Mas muita gente perdeu, inclusive, geladeira, fogão, essas coisas. Se você puder ajudar, por favor, entre em contato conosco, tá? Pelo 33732000 ou ainda pelo nosso zap 996920202. Falando no zap, você que está querendo comprar, vender, negociar, quer fazer negócio, quer fazer bom negócio, os nossos classificados, é de graça. Você manda até quatro fotos, você pode mandar até quatro fotos aqui para o programa e aí você coloca as características do produto. Por exemplo, você vai vender um carro, o ano do carro, quanto que você quer no carro, todos os detalhes, o seu telefone, enfim. Manda todas essas informações que a gente vai estar anunciando de graça, tá? Inclusive, tem um rapaz de um Gol que está vendendo um Gol no programa e foi uma senhora lá na minha casa ontem. Renato, eu precisava falar aqui do número, eu não consegui anotar. Ela foi na minha casa, eu passei o número para ela. Um Gol branco, né? Geração 3, que a gente está vendendo nos classificados. Ok? Estamos falando em nome do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Se você precisa de um plano de saúde de qualidade, perca tempo não, amigão. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. Olha, eu quero mandar um alô especial para todos os aniversariantes. Você de casa que está completando Idade Nova, que Deus abençoe, dando muita vida, paz, saúde, alegria. A toda essa galera gostosa que acompanha o nosso programa e que nos vê todos os dias aqui pela TV, sim. Aniversariantes Famosos. Vamos então para os famosos de hoje. Denise Minfonte. Ela completa 54 anos. A Denise Milfonte. Ela é atriz, né? E está completando hoje 5.4. Está bonitona. Pela idade, está bonitona ela. Também o José Mourinho, 53 anos. O José Mourinho já está com os cabelos brancos. Treinador de futebol. Muita dor de cabeça. É igual político, né? Político também, os caras ficam sempre com cabelo branco. Chico César, 52 anos, cantor e compositor, show de bola. Também a Bárbara Borges, 37 anos, é atriz. Todo mundo conhece a Bárbara. O Tiago Pereira, 30 anos, nadador. Galera, os aniversariantes famosos do dia de hoje. E um abraço muito especial para você, que não é famoso, mas que é muito importante para cada um de nós aqui da emissora. Quero mandar um alô para o seu Manuel Pereira dos Santos, 79 anos, do meu querido Bairro Interlagos. Ô, seu Manuel, um abraço muito especial. Deus que te abençoe. Também a Antônia Santos Boina, 69 anos, do Bairro Araçá. Um abraço muito especial para vocês aí que estão completando idade nova. Agora, aniversário de casamento é especial, porque aí o maridão leva você para o restaurante, né? O maridão faz aquela surpresa de manhã cedinho com café da manhã, coisa e tal. Quem está aniversariando hoje? O Antônio e a Madalena. 49 anos de casamento. É mole um negócio desse? Lá do Bairro Aviso, seu Antônio, dona Madalena, um abraço muito especial. Deus que abençoe essa união, que vocês possam viver até os últimos dias de suas vidas aí. Juntinho, coladinho. Eita, coisa boa! Quero mandar um abraço especial para a Camila Mel, a garota pancinha, que está aqui conosco. Trouxe convidado aqui, né? Enfim, um abraço muito especial para a Camila, que está aqui nos bastidores. Beijo para você, Camila. Olha, o... Ah, vamos para os aniversários antes do Facebook? Vamos lá. O Carlos Dória Ladislau. O Carlos Dória, que inclusive, ele é comentarista da rádio e tal, participa de um programa do Altemar, é um cara ligado ao esporte. Grande Carlos Dória, gente boa. Everson Moraes, o Everson Moraes, com óculos cheios de esparampampã. Ramone dos Santos Alves, está completando a Idade Nova ali na beira da praia. Isso é bom, isso é gostoso. Aldinete Bermudes. Alô, Aldinete, um abraço para você. Regilene de Sá. Olha só que foto bacana. Também, deixa eu ver aqui, o Gilcimar Gonçalves. Está aí o Gilcimar na tela. A Marlene Gomes. Marlene Gomes. A Brunela Barros. E também a Adenilda Calimã. Alô, Adenilda, um abraço muito especial. Olha só que cabana bacana, que foto legal. Por último, Joabes Soares, que está completando a Idade Nova. Deus que dê muita vida, paz, saúde para cada um de vocês que estão acompanhando o nosso programa. São os aniversariantes do dia de hoje. Gente, olha, é muito fácil para você participar do nosso programa pelo WhatsApp ou pelo telefone. O nosso WhatsApp é o 996-92-0202. Nosso telefone 3373-2000. É facinho, é rápido e coisa e tal. Hoje nós estamos precisando de doadores de sangue. Daqui a pouco vou bater um papo com uma pessoa que está precisando de doador de sangue. São muitos doadores que ele precisa, então ele quer fazer um apelo aqui na TV para você poder ajudar. É importante que cada um de vocês que estão acompanhando o nosso programa em casa possa estar ajudando. Documentos encontrados. Preste atenção porque às vezes você perde seu documento. Aí alguém traz aqui na emissora. Esse documento pode estar conosco aqui. A gente está divulgando. Vamos lá. Renan Gomes Pereira. Ele perdeu carteira de habilitação. Está aqui conosco. Renan, passa aqui e apanha a sua carteira de habilitação, cara. O Rubens de Souza Araújo. Uma carteira de identidade. Rubens, está conosco aqui. Pode passar e apanhar aqui na emissora. Tá bom? Eu quero dar um toquezinho para o pessoal. Inclusive até é importante que você fique ligado. Ontem no Três Barras, nós tivemos a pulverização desse veneno contra o mosquito da dengue. Eu abri as portas de casa, tudo a janela. E é importante que você faça isso também aí na sua casa. É importante que você participe, que você auxilie, que você fiscalize seu espaço. Não deixe a água parada. Não dá moleza para esse mosquito sem vergonha. Tá bom? Eu quero falar aqui do nosso mutirão. O município de Linhares está fazendo o mutirão durante os dias. Olha, dia 26. Dia 26 agora em Bebedouro. Dia 26 agora em Bebedouro. Dia 30 de janeiro vai ser no bairro. Eu aviso, deixa eu ver aqui, dia 2 de fevereiro em Povoação. Dia 3 em Regência. Está lá o mosquito na tela. Dias 4 e 5 no Pontal do Ipiranga. Gente, é importante que cada um de nós possamos fazer o nosso dever de casa. Olha a sua caixa d'água, olha as plantas, se tem água acumulada e tal. Faça o seu dever de casa, que é muito importante. Daqui a pouquinho nós estamos de volta um lance do Rio Doce Saúde, um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde, o nosso plano de saúde. Eu falei da Camila Mel, eu tinha que dar a oportunidade da Camilinha falar aqui no programa. Com certeza. A Camila é garota propaganda pancinha. E pegou, viu? Pegou, legal. Todo mundo está acompanhando aqui na emissora. Camila, como é que as pessoas fazem para te contratar? Ela falou assim, Renato, eu estou à disposição para a contratação. Agora está chegando o carnaval e tal, você trabalha também ou não? Trabalho, trabalho no carnaval. Ó, até a banda, se alguém quiser para me contratar, eu canto também. Não tem problema. Camila Mel no YouTube, com C, com M, normal. Camila Mel vai ver meus trabalhos lá. E para me contratar, para desfile, locução e eventos em geral, porta de loja, desfile, o que for, gravação também eu faço. Era show, era show. É, é só anotar aí, ó, 2799704-1205. 2799704-1205. As pessoas me conhecem, Renato. Olha, eu sou suspeita em dizer, sabe por quê? É. Na rua, eu estou na rua direto, né? E as pessoas falam assim, TV Sim, já tem essa referência. Então, assim, eu falo para você, ouvinte, você que está em casa, repasse que a TV Sim está com uma programação bacana, está com uma programação legal, crescendo. E o povo está gostando de se ver. Que bom. Vê o que acontece no bairro, vê o que acontece na cidade. As pessoas têm um espaço legal. Isso é bacana. E as pessoas me encontram e falam, manda um abraço para o Renato, manda um abraço para o Ozeias. Está dado um abraço. Então, está dado um abraço. Netinho, todo mundo. Netinho me vê lá trabalhando. Então, assim, quem precisar de locução de uma forma geral, 2799704-1205. Tem o teu site aí, Ano Político, né? Você, ó, faço o dingo, faço paródia. Então, pode aí, ó, contar comigo. Rapaziada, vamos aproveitar o espaço da Camila. Pode aproveitar. Obrigada, Renato. Vamos mandar um alô, Camila? Vamos mandar um alô. Quero mandar um alô aqui para a Ana Beatriz e a Miquelmi, lá do Guace. Olha só, na tela lá, o pessoal mandando as fotos para a gente. Gente, 9... Que fofo. Criança, está vendo? 9-9-6-9-2-0-2-0-2-0-2. Pode mandar a foto para a gente, que a gente manda aquele alô especial. Camila, brigadão, tá? Obrigada a você. Deixa eu te dar um beijo, como sempre. Dá beijo. Adoro beijar. Eu sou beijoqueira. Pessoal de casa, preste atenção, porque agora a gente vai falar sério mais uma vez, né? sobre essa questão das cheias do Rio Doce, onde várias pessoas estão desalojadas, algumas desabrigadas, saíram de suas casas, estão nos ginásios de esportes do bairro Conceição e precisam muito do nosso carinho, da nossa solidariedade. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Nós estamos aqui no bairro da Conceição, no ginásio do bairro da Conceição e vocês podem acompanhar, inclusive a toda a mídia tem falado sobre isso, sobre os desabrigados aqui do município de Linhares. Aqui no ginásio do bairro da Conceição são 13 famílias, mais ou menos 65 pessoas. Eu estou com a dona Luzia, que é líder da comunidade e a dona Luzia, a gente quer ajudar durante toda essa semana, e a dona Luzia, ela precisa fazer um apelo para o pessoal de casa. Dona Luzia, tudo bom com a senhora? Tudo, graças a Deus. Prazer estar recebendo a senhora aqui no nosso programa. Bom dia, Marcos. E no quadro Solidariedade dessa semana, nós vamos ajudar a comunidade, as pessoas que estão envolvidas com esse problema das cheias do Rio Doce e que acaba tomando a casa das pessoas. Aí o pessoal perde tudo. Perde colchão, perde roupa de cama. Dona Luzia, o que é mais importante, inclusive você de casa, é você mesmo que está aí acompanhando o programa, você pode trazer aqui no bairro da Conceição, procurar a dona Luzia, o pessoal da comunidade, trazer qualquer doação. Que tipo de doação, Dona Luzia, que é importante, que às vezes é difícil para vocês? É, mas é roupa de criança, calçado para criança. Roupa de criança de qualquer tamanho? De qualquer tamanho. Calçado de criança, chinelinho, sapatinho, tudo. Forro de cama, Forro de cama, vocês perderam muito forro de cama. Colchão, vocês perderam bastante colchão? Muitos aqui perderam, quando tirou, estava tudo molhado os colchões. Meu Deus. Teve gente que veio para cá, trouxe o colchão molhado. Então, pessoal de casa, no quadro Solidariedade dessa semana, nós estamos aqui no bairro da Conceição, aqui no ginásio de esporte do bairro da Conceição. Essa é a dona Luzia, que é a líder comunitária aqui do bairro. E ela está precisando, a comunidade como um todo, as pessoas que estão aqui. A prefeitura, ela está dando suporte com a alimentação e tal. Como é que está o material de higiene pessoal? Por exemplo, desculpa de dente, pasta, essas coisas. Vocês têm também? Nós trouxemos de casa. Mas todo mundo tem? Tem. As crianças, eles adoraram para as crianças, o kit, né? E nós adultos, nós trouxemos. Então, nesse caso, não tem problema. Aí o que mais o pessoal precisa, mais também a toalha de banho. Toalha de banho, que algumas pessoas perderam também. Então, gente, olha, toalha de banho, cobertor, coberta, lençol, roupa de cama, qualquer tipo de roupa de cama, travesseiro, roupas em geral, de pessoas adultas e crianças, e também sapatos, né? É, sapatos, né? O que vim é bem-vindo, né? As pessoas que estão aqui hoje, aqui da comunidade, são lá da... Da olaria. Da olaria. É só o pessoal da olaria hoje aqui? Só, o pessoal da olaria só. Então, atenção ao pessoal de casa, é importante que cada um de nós possamos ajudar. Essa é a dona Luzia, nós estamos aqui no ginásio aqui do bairro da Conceição, nós precisamos da sua solidariedade, no quadro Solidariedade, hoje com o nosso pessoal da olaria, que estão... Perderam muitas coisas, quase tudo, de suas casas, e que hoje precisam da nossa ajuda, da nossa solidariedade. Gente, eu quero falar para o seu coração. É, você de casa que está aí acompanhando o programa. É importante que cada um de nós possamos ser solidários, dividir, compartilhar mesmo, né? Às vezes você tem um lençol que você não usa mais, né? Você tem um travesseiro que você não usa mais. Leva lá. Mas tem que levar hoje, porque até quinta-feira esse pessoal já vai ser liberado ali do bairro Conceição e vão voltar para as suas casas. Então, a gente tendo o ginásio ali do bairro da Conceição como referência, fica mais fácil para a gente. Então, você de casa, você que está aí acompanhando o programa, pega alguma coisa que você pode doar, pega alguma coisa que já não serve para você, mas que é muito importante para todas aquelas pessoas que estão lá, e leve. Pode ser chinelo, pode ser sapatinho para criança, pode ser... Preste atenção, porque de repente você tem na sua casa aí um fogão que você não está utilizando, leva o endereço para alguma pessoa lá que queira, de repente, um fogão, esteja precisando de um fogão, né? De repente você tem aí na sua casa uma mesa que você não utiliza mais, pega o endereço da sua casa, leva até lá, entrega para a dona Luzia, que ela vai distribuir para aquelas pessoas que precisam. E é muito importante dizer para vocês, a Prefeitura, ela tem dado alimentos, né? Dando um suporte, uma assistência, mas produtos de higiene pessoal, pasta de dente, sabonete, qualquer coisa que seja de higiene pessoal, é muito importante que você participe, tá bom? O lance do Rio Doce Saúde, Hospital Rio Doce. De volta com o Sim Comunidade, o lance do Rio Doce Saúde. Gente, olha, a mulherada hoje, o pessoal deita e rola, né? Quando se trata de fazer unha, na mão, do pé e tal, eles criam um monte de coisa, a mulherada tem criado um monte de coisa, e a embeleze, ela dá cursos, manicure, pede cura e tal. Nós vamos dar um curso desse de graça para você, tá? A embeleze e o programa Sim Comunidade, nós vamos dar um curso desse de graça para ti. Muito fácil. É só você entrar no nosso Facebook. Dá para colocar o Facebook aí na tela? Dá para colocar o Facebook? Coloca na tela o Facebook, tá aí. Pronto. Você vai lá no nosso espaço, a gente está falando de vários assuntos ali importantes, você vai no espaço da embeleze, aí você vai clicar em comentar, tá aí, ó, tem classificados, tem talentos da terra, tem um monte de coisa legal. Aí você vai lá no espaço da embeleze, e vai clicar em comentar. Colocar nome, telefone e bairro. Olha só como é que o Face está lotado, um monte de coisa. Você coloca nome, telefone e bairro, e participa da promoção. Lembrando que o sorteio vai ser na sexta-feira. Aí, ó, aí, ó, tá vendo? Esse cara é bonitão, hein? Como é que é o nome daquele cara lá? Me ajuda aí, ô Jonathan. Aquele bonitão que faz ali, é o Márcio Garcia. É, Camila Mel me ajudou aqui. Esse cara já fez novela, fez um monte de coisa, e é apresentador de televisão e tal, está fazendo o comercial da embeleze. Então, se você, preste atenção, você de casa, se você, pode trazer para mim agora, se você tem interesse de fazer esse curso na faixa, de graça, é muito fácil. Você vai clicar em comentar, lá no nosso Facebook, colocar o seu nome, telefone e bairro. Sorteio nesta sexta, está pertinho. Sorteio nesta sexta-feira, pode ser você a ganhadora da promoção. Tem homem que faz também esse curso também? Tem, tem, Camila. Camila falou que tem homem também que pinta. Então, atenção, homens também. Pode participar. Não tem discriminação. Os homens também podem participar. Está certo? Inclusive, quem quer aperfeiçoar, de repente você não é profissional, o curso é profissional. Ah, mas eu não quero ser profissional. Eu quero me preparar para pintar a minha unha, a unha das minhas filhas, do meu marido, coisa e tal. Você pode participar. É aberto para todo mundo. Quem quiser participar, é muito fácil. Clica em comentar lá no Facebook, na promoção embeleze, com nome, telefone e bairro, e participa da promoção. Sexta-feira agora tem o sorteio. Olha, o Alisson, ele mora no bairro Interlagos, e hoje no quadro Comunidades, ele nos procurou de seguinte, Renato, eu sou um cara muito trabalhador, quero tocar a minha vida e tal, e aí eu andei procurando emprego, fui em vários locais, não conseguia, a coisa está muito difícil. E aí eu tive a ideia de montar o meu próprio negócio. Inclusive, ele está tocando lá a oficina dele. Ele fabrica cômoda, um monte de coisa. Mas aí, existem algumas ferramentas que ele precisa, e que ele não tem dinheiro para comprar. Mas ele falou assim, Renato, olha, se a pessoa quiser me doar, eu aceito. Se a pessoa quiser me vender, e dividir em parcelas para me poder pagar, eu também aceito. Eu preciso de ajuda. Vamos curtir o Alisson aí. Alô, pessoal de casa. Hoje no quadro Comunidades, nós temos aqui o caso do Alisson. O Alisson, ele nos procurou aqui na emissora. Renato, o meu sonho é montar a minha empresa para eu poder fabricar móveis. Ele sempre trabalhou para outras pessoas e tal. Na verdade, ele começou o negócio dele, mas ele precisa de algumas ferramentas. Alguém que queira ajudar. Ah, Renato, eu não posso doar, eu posso vender, e divido para ele poder pagar e devagar e tal. Enfim. Alisson, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar recebendo você aqui na emissora. Você me disse o seguinte, que você gosta de trabalhar com móveis, inclusive já começou a fabricar alguma coisa. O que você fabrica hoje? É, por enquanto eu estou fabricando cômoda, né? E multiuso também. Então, pessoal de casa, gente, quem está acompanhando o nosso programa aí, que puder ajudar, qual o tipo de ferramenta que você precisa para você poder trabalhar? Olha, pode ser emprestada, pode ser doada, ou quem quiser vender e facilitar para ele pagar também. É, no empresário do momento que eu estou precisando, se eu fosse, assim, falar da máquina que eu estou precisando mesmo, ela não custaria barato, né? Mas eu vou na questão da humildade, é porque tudo tem que começar com humildade. Claro. Eu preciso, no empresário do momento, ou de uma esquadrejadeira, ou de uma circular. Esquadrejadeira. Isso, ou de uma circular. Uma circular. Pode ser usada mesmo. Então, alguém que tenha a esquadrejadeira, que não esteja utilizando, e a circular, pode entrar em contato conosco. Nosso telefone é o 3373 2000, falar com a nossa produção, ou então entrar em contato com o Alisson, liga direto para ele, combina com ele. Olha só, não vou te doar, não. Vou te emprestar. Não, não. Eu vou vender para você, que eu tenho aqui, não estou utilizando. Posso vender para você e dividir em parcelas. Qual o seu telefone, Alisson? É 997 95 5594. 997 95 5594. Gente, quem puder ajudar o nosso amigo Alisson, é uma pessoa simples, humilde. Você mora em que bairro? Moro no bairro Interlagos 2. No bairro Interlagos. Então, atenção bairro Interlagos, atenção nossos amigos aí. Quem puder ajudar, participe conosco no quadro Comunidades. Show de bola! Quem puder ajudar o Alisson, dá aquela força, que é um rapazinho trabalhador, gente boa, parece ser um cara bacana, legal. Bom, eu quero mandar um alô para a galera da Moda da Viola, lá no bar do Batata, no bairro Interlagos, vai ser ali próximo ao clube da Excelsa. O pessoal curte ali uma moda de viola e tal, e aí mandar aquele alô para a gente. Um abraço muito especial para vocês aí do bairro Interlagos. Show de bola! Deixa eu mandar um alô para o pessoal do Zap, nas fotos do Zap. Eu quero mandar aqui um abraço muito especial para todas as pessoas que estão interagindo conosco. Renatão, como é que eu faço, como é que eu faço para mandar minha foto, participar do programa? 996-9202. 9-9-6-9-2-0-2-0-2. É fácil para você interagir conosco, participar, mandar a sua foto e mandar aquele alô para quem você quiser. Eu quero mandar alô, eu quero participar, eu quero mandar foto. é fácil, 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Vamos lá. Atenção, o Jean Lucas, ele mora no bairro Interlagos. Olha o Jean Lucas aí. Meu Deus! Que garoto show de bola está participando conosco aqui no nosso programa, nas fotos do Zap. Um abraço muito especial para o Jean e para essa galera gostosa aí do bairro Interlagos. Quero mandar um alô também para o Christian, lá do bairro São José. Olha o Christian. Eita nóis! Camiseta cheia de esparapampã, coisa e tal. Curtindo o nosso programa. Um abraço muito especial para o bairro São José. E a todos vocês que acompanham o nosso programa aí. QSN Costa, lá do Interlagos. Olha a QSN com o cabelinho todo encaracoladinho. Olha que bonitinho o cabelinho dela, gente. E por último, Carol Laine, lá do bairro São José. Olha a Carol aí. Eita nóis! Eu quero bater um papo agora, gente. Traz para a gente aqui agora. Seu Clarismundo, gente de primeira qualidade, ele está preocupado com o irmão porque o irmão precisa, não é, Seu Clarismundo? É certo. Ele está precisando de sangue. Pode falar nesse microfone aqui. Seu Clarismundo, qual o tipo de sangue? É qualquer tipo de sangue ou existe um sangue especial para ele no caso? Olha, o sangue dele é O negativo. O dele é O negativo. O negativo. Inclusive o sangue O negativo é um dos mais difíceis. Exatamente. Mas se tiver alguém que possa doar o sangue O negativo, é muito bem-vindo. Então, tendo, pode ser qualquer classificação de sangue. Qualquer classificação de sangue. Exatamente. Quantos doadores o senhor está precisando? Nós estamos precisando exatamente de 10 doadores. 10 doadores. Então, gente, olha, são 10 doadores de sangue. Pode ser qualquer tipo, preferência O negativo. Eu sei que é o sangue mais difícil. O O negativo é um dos mais difíceis que existe, tá? Mas muita gente tem e pode ajudar. Então, é importante você doar sangue porque o slogan que as televisões, que as emissoras de rádio, todo mundo usa é doem sangue, doem vida. E, na verdade, é isso mesmo. Quando a gente doa sangue, a gente doa vida porque o sangue da gente vai correr na veia de uma outra pessoa e dar vida para ela. É muito importante. Senhor Clarismundo, vida permanente, né? Tem um telefone para ligar, a pessoa vai direto lá, doa em nome de quem? Vamos passar todas essas informações. Doa em nome de Luzimar Gerson Mutz, que é meu irmão. Então, vamos lá. Primeiro, o nome dele é? Luzimar Luzimar Gerson Mutz. Gerson Mutz. Isso. Então, é Luzimar Gerson Mutz. Então, pessoal de casa, anota aí, né? Que você já chega lá no Hemocentro e já leva o nome da pessoa que você vai doar porque eles vão anotando lá. Chegou a pessoa para doar Pode doar... Pode tomar café normal para doar? Existe dormir bem, tomar o café da manhã e fazer a doação. E fazer a doação. Então, gente, olha, quem vai doar... Na verdade, quem doa geralmente são pessoas que já estão informadas sobre isso. Mas pode tomar o café normalmente, dormir tranquilo e tal. Exatamente. E aí ajudar o Luzimar. Luzimar... Gerson Mutz. Gerson Mutz. Isso. Luzimar Gerson Mutz. Você pode ajudar doando sangue, doando vida. E o contato fica comigo, né? O telefone. Quem quiser, por exemplo, ligar para o senhor, olha, eu vou lá e tal. Telefone. 9-9-8-18-14-24. 9-9-8-9-8-18-14-24. O senhor Clarismundo é uma pessoa muito bacana, uma pessoa simples, humilde, mas muito ligada à comunidade. Tem sempre me ajudado muito aqui na emissora. Traz as informações lá do bairro dele. Renato, ó, meu bairro lá está assim e tal. Ele sempre passa as informações. Isso é importante, isso é legal. O senhor Clarismundo, obrigado pela sua participação. Eu agradeço a atenção. Aqui no nosso programa. Deus que abençoe. Já estão ligando para ele aqui, ó. Já estão ligando. Eita, nós. Eu tenho até a olhar. Tá bom. Olha, pessoal de casa. Obrigado, senhor. Pessoal de casa, quem está acompanhando o nosso programa, é importante participar. Vamos doar vida, vamos doar sangue, não só para o irmão do seu Clarismundo, mas para todas as pessoas que de repente estão precisando de sangue. É importante participar, né? Bom, eu quero mandar um abraço muito especial para todos que estão participando. A você que nos dá a sua audiência, o seu carinho. De volta nesta quarta-feira, a partir das 5h45, 5h45 da tarde. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal.